Fala! 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 Estou muito feliz pela vitória. O gol é consequência de muito trabalho, meu e de toda a equipe. E está todo mundo de parabéns. A torcida compareceu também, nos apoiou. E vamos seguir. Bora lá. Confio em vocês. Está gostoso. Está gostoso de ver. Confio em vocês. Está bonito. Se ajudem, cara. Se ajudem no campo. Se tiver vontade dos caras de jogar, vamos conseguir fazer a falta. Bata o meu cara, deixa a bola parar. Estou indo ligado, rapaziada. Mas tem que sair vencedor de novo. Porque o campo é nosso, cara. Não dá. Esse discurso de que cada jogo é uma decisão é a maior verdade que tem no futebol. Todo mundo está acompanhando lá na Premier League. Os caras podem perder o título lá, porque talvez não estejam encarando como decisão na reta final. Quem encara desde o início tem muito mais chance de chegar lá na frente e vencer. muito mais chance. Não vamos deixar escapar, rapaziada. Esse momento nosso não pode passar em vão. Tem que ser um momento de mais uma vitória. Mais uma vitória. Mais uma final em casa. Porque isso quer dizer que lá na frente a gente lutar por um sonho que muita gente desacredita. Mas aqui tem trabalho, aqui tem coragem e aqui tem confiança. Mas tem que fazer acontecer mais uma vez. Bora. 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 1, 2, 3, bota por gol. Bora. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.